Pessoal, terminamos agora, às 9h45 da manhã, a sexta rodada de Roadshow, ou seja, de encontros virtuais com grandes investidores internacionais. Agora, com investidores do Médio Oriente, de Dubai e de Abu Dhabi, onde estão alguns dos mais importantes fundos de investimentos do mundo. Vamos seguir nessas apresentações para grandes investidores internacionais, dando sequência àquilo que já começamos com Estados Unidos, Canadá, Europa, China e Japão, em busca de investimentos para o período 21-22 no programa de retomada econômica do Estado de São Paulo. Mais investimentos na economia de São Paulo, mais empregos, mais geração de oportunidades para o bem de São Paulo e para o bem do Brasil. In this year, we will promote growth through the attraction of private investments in concessions and public-private partnerships.